Você vai o quê? Você ouviu certo, Raven Queen. Professor Rampelchinski, isso não é justo. Não pode dar prova do capítulo 1 ao 34. Professor, a gente só aprendeu até o capítulo 2. Eu não consigo mentir. Bom, isso não é muito legal. Vocês não conhecem o professor Rampelchinski? No começo de cada ano, ele dá uma prova tão difícil que os alunos precisam pedir nota pra ele. E aí ele dá, depois de ter fios de ouro pra ele. A prova é amanhã cedo. Olha, eu tô muito estressada com isso. Bom, eu posso ensinar pra vocês. Eu estudo sozinha, tipo, há centenas de anos. Nossa, que legal. Vamos começar com os elementos básicos. Se não acordarmos a Briar, não vamos nos sair bem na prova. Cara, se ela levasse os estudos tão a sério quanto a balada... Ah, é isso! Oi, gente, e aí? Olha, até que enfim acordou. Agora tem que ficar acordada e ajudar a gente. Bom, tem uma coisa que eu sempre topo. Uma festa de estudos. Os elementos básicos têm pó de fada e fogo de dragão. Pó de fada e fogo de dragão. O tempo acabou. Vamos ver como bombaram. Raven Queen. Um lá. Apple White. Um lá. Cedarwood. Hunter Huntsman. Nunca subestime o poder de uma festa de estudos. Legal. Esta é Cupido, filha adotiva de Eros, o deus do amor. Atualmente estuda em Monster High, mas está prestes a descobrir que outra escola precisa de seu talento especial. No momento, o destino dos contos de fadas anda muito incerto. Será que as princesas acabarão com seus príncipes? Será que os estudantes Rebels encontrarão o verdadeiro amor? Os relacionamentos vão precisar da ajuda da Cupido para terem seu final feliz. Olá, beldade do amor. Eu sou o príncipe Hopper Crokington II e preciso muito do seu conselho. O que todo sapo precisa é se tornar príncipe. Não, mocinha, espera! Ah, e aí? É a Cupido. Eu acho que devia chamar Corpilda. Ah, quando eu faço trocadilha, me transformo. Droga, se eu tivesse minhas habilidades poéticas na forma humana, mas eu fico tão nervoso com a beleza da Briar. Quer saber? Eu curti isso. Me conte o que sente pela Briar. Bom, ninguém mais consegue. Hopper? Peraí, então você é o admirador secreto que queria me conhecer? Primeiro me mandou uma cesta de chocolate coberta de moscas e depois um buquê feito de grama. Desculpa, mas eu não estou a fim de ir à festa com você. Minha doce, Briar, a beleza dessa noite não é nada comparada a essa sua beleza. Hopper, olha, eu não conheci esse seu lado. Ei, Cupido. Ah, Dexter. Quer falar mais alguma coisa, quê? Você é tão gata. Quero dizer, não. Ah, droga. Peguei os sapatos, agora que tal um abraço no seu herói? Ah, espero que seja você, Hunter. Isso mesmo, gatinha. Muito obrigada por trazê-los. Agora deve ir embora. Hã? Como é que é? Desculpa, querido, mas tenho menos de uma hora pra arrumar as prateleiras com esses sapatos. Blonde e Briar devem chegar a qualquer minuto. Elas não podem saber de... nós. Bom, posso voltar depois? Arrasou! E aí nós dois podemos tomar um café? Fiquei pra fora. Obrigada pela ajudinha. Agora não temos muito tempo, mas... Sem problema, Ashley. Eu vi que as prateleiras estão no lugar, mas ficaria melhor meio metro pra esquerda. Pra luz natural pegar nos sapatos e dar um efeito brilhante. Bem bonito, né? Hum, eu acho. Briar, é você? Pesque! Você vai ver só! É por isso que sapatinhos de cristal são tão valorizados. Pesque! Essa foi a gota d'água! A gente só conseguiu abrir uma caixa. E a loja vai abrir em menos de um minuto? A gente não vai conseguir! Pode correr, Pesque! Mas não pode se esconder! Hunter, não! Nossa! E aí? Ganhamos um sapato por ajudar ou não? Quer ganhar aquele abraço, herói? E que tal um beijinho? Pesque! Desculpa, Carmine. Eu queria brincar mais, mas tenho que voltar pra escola. Minhas orelhas. Vai atrás do seu bando. Você ganhou daqui de lobo na corrida. Como você fez isso? Sou toda ouvidos. Kitty, não pode contar isso pra ninguém. Ceres? Gravy? Já sei. Você é... Quer falar sobre isso? Eu acho que vai ser um alívio finalmente contar pra alguém. Minha família esconde um segredo. Sua mãe, a Chapeuzinho Vermelho, casou com um lobo mau. Não se preocupe, eu não vou dizer nada. Não é com você que eu tô preocupada. Vamos treinar corrida hoje. E isso é muito importante. Quando algum viciado em doce tentar comer vocês. Muito bem, preparem-se. Agora! Kitty! 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 Peça, não! Gosto! E aí, Chirice? Alguma coisa que queira... nos contar? Eu não acredito que o feitiço de velocidade que eu joguei no seu tênis funcionou mesmo. O quê? Deixa que eu te mostro. Oh, meu Deus! Raven, obrigada. Não esquenta, Kitty! Vai passar! Um dia? E então, lá estava eu, o professor Jack B. Nimble, pronto pra pular no lustre quando percebi que não era um lustre, mas sim um ninho de filhotes de dragão cuspidores de fogo. A tarefa de vocês é contar uma história dramaticamente exagerada. Escuta, professora, que como eu sou enfeitiçada pra nunca mentir, eu não sou muito boa em exagerar histórias. Bom, então eu sugiro que você procure uma história verdadeira que seja tão dramática que pareça uma fantasia. Perfeito! Espera, onde eu vou achar uma história dessas? Ai, nossa, como você é musculoso. Ah, assim é melhor pra te abraçar. É isso mesmo que eu tô vendo? Vocês tão namorando! O quê? Não, que bobagem. É claro que não estamos. Piquenique romântico, cupcake com coração. Fala sério, gente, qual é? Ah, isso não é romântico. Sabe, meu tio que fez. E o que é isso? Suas iniciais dentro de um coração. Ai, não foi a gente que fez isso. Deve ter sido o pica-pau. É, aquele pica-pau. Tá legal. E o que que é isso aqui? Ashlyn, eu tô feliz por saímos escondidos com amor, Hunter Huntsman. Ah, vai, qual é? Escreveu isso pra mim? Quando o professor Nimble me perguntar se aconteceu alguma coisa dramática hoje, eu vou ter que contar pra todo mundo sobre vocês dois. Eu não consigo mentir. O que a gente vai fazer? Ninguém pode saber. Espera um pouco. Eu acho que tive uma ideia. Eu tava andando na floresta e aí eu vi uma coisa fantástica. Eu vi o Hunter e a Ashlyn fazendo um piquenique romântico. Essa aí é bem maluquinha. Maluquinha, mas de um jeito bom. Eles deram na cara, foi tão lindo. Ah, Dex? Dexter? Dexter Charmin! Ah, oi. Eu tô aqui. Oi, Cupido. O que tá rolando com você? E esse foi o fim da história. Ai, Maddie. Ah, Raven. Sabe o que é? A Brian vai dar uma festa na sexta e eu quero muito convidar a Raven pra ir comigo, mas eu tô com muito medo de levar um fora. Mas tem outras meninas na escola. Você chamaria a Raven por mim? Não foi isso que eu quis dizer. Ah, eu queria ser como meu irmão. Se eu fosse o grande Darren Charmin, todas ficariam caidinhas por mim. Literalmente. Por que você não tenta usar o seu xaveco em alguma amiga? Nossa, ótima ideia. Você é demais. Que tal um beijinho de obrigada? A arte da magia de fazer coisas aparecerem no ar. Aí, Brian, se fala assim, tipo assim, quer sair comigo, o que você... Ah, puxa. E aí, doeu? Doeu o quê? Quando você caiu do céu, porque Maddy, você é um anjo. Também fala charadesse. Ah, puxa. Então, no fim de semana, você, eu... Ah, não acredito. Será que posso sentar? Raven, você também vem aqui? É que esse aqui é o melhor lugar da escola pra ver o pôr do sol. E aí, tá afim de ir comigo na festa da Briar? Quê? É que eu prefiro ir com um amigo. A pressão é menor, se é que me entende. Então tá. Te vejo na sexta. Opa! Eu vou pra festa com a Raven Queen! Bex! Foi um sucesso! Você é demais! E aqui estamos, um dia depois do Dia do Legado. E os relacionamentos entre Rebels e Royals na Ever After High não estão um conto de fadas. Se me perguntarem, a Raven acabou totalmente com o Dia do Legado. Ei, a Raven quer escrever o próprio final feliz dela. Não fazer o que os Royals quiserem que ela faça. Ai, por favor! Todos nós vimos o que aconteceu de verdade no Dia do Legado. Se eu não posso ter o destino que quero, então vou garantir que ninguém tenha também! Vou falar como aconteceu. Então eu proponho expulsar os Rebels para uma escola do mar! Você tá louca? Isso não aconteceu! Sem um jeito maduro de lidar com isso. Vamos ignorá-los. Ah. Ótimo! Não é possível! Você não fez isso! Ah, agora isso é pra valer! Toma aí! Ai, que louco! Nós temos que parar! Deixa comigo! Sei que as coisas estão difíceis ultimamente e que a Apple e eu não nos damos tão bem assim. Mas isso não significa que queremos que nossos amigos briguem por isso. Ainda bem que concordamos em alguma coisa. Eu também acho. Além disso, não é como se pudéssemos reescrever os nossos destinos. Todos nós temos um final feliz. Você, não. Ah, é mesmo. Tá bom. Nossa, nós vamos mesmo fazer isso, não é? Viu que a Raven fez? Essa escola nunca mais será a mesma. Exatamente. Acho que é uma coisa boa. Uma coisa muito boa. Vamos lá, Raven. Qual é o problema? É a Apple. Ela tá muito chateada com o dia do legado. Eu queria poder fazer alguma coisa pra ela se sentir melhor. Como toda princesa, ela precisa de um vilão para ser o wing do yang dela e torná-la completa. Então, eu só preciso achar alguém pra me substituir como o vilã da história da Apple. É, eu faço isso. Sempre foi o meu sonho ser o porco mais malvado que essa escola já viu. Ei, Raven. Fiz uma coisa diabólica. Eu troquei a mostarda amarela pela mostarda marrom. Nossa, esses hot dogs estão ótimos. Eu sei, eu acho que é a mostarda nossa. Tá legal, olha só. Eu vou jogar balões perigosos cheios de gás em aluninhos inocentes. É sério? E com que tipo de gás você encheu? Hélio. Tá bom, o gás hélio não é perigoso. Ele faz isso. Eu soube que tá tentando achar um vilão substituto pra me deixar feliz. Isso é muito maldoso. Como é que é? Você e eu temos que ser inimigas. Mas eu não quero isso. Eu quero escolher o meu próprio destino. Por que você não entende? Não acredito que tá fazendo isso. Meninas! Eu não quero mais ser uma rainha má. Não disse que esse era o seu grande sonho? Ah, é. Isso, isso foi hoje cedo. Agora eu quero ser um balonático. Bó, bó, bó. Então a luta continua em Ever After High. Talvez as coisas se acertem magicamente. É, quando porcos voarem. Dá licença, professor Piper. Pode mostrar essa melodia de novo? Oh, claro, minha querida. Queria, você sabe o que acontece quando... Mas que coisa, eu esqueci. Raven Queen, por favor, vá à sala da Baba Yaga. Eu? É, você. Madame Yaga, eu cheguei. Tá tudo... bem? Raven, sente-se. Como conselheira geral, é meu trabalho falar com... Alunas problemáticas. O quê? Eu não sou problemática. Estamos aqui para te colocar no caminho do bem. Caminho do mal. Vou deixar suas amigas explicarem. Raven, eu te adoro, mas... Tipo, no outro dia, você derrubou tinta preta eterna no meu vestido de gala. Isso foi um acidente. Eu me senti muito mal e já pedi desculpas umas cem vezes. Mas não deveria pedir desculpas. Você é malvada. Mas e se eu não quisesse... Raven, está aqui para escutar. Briar, quer falar em seguida? Pessoal... Eu coloquei uma plataforma de bungee jumping na Torre do Leste. Briar, ocus focus, Mary. Eu acho que a Raven é ótima do jeito que ela é. E não me falaram nada para vir aqui incomodar ela. Você disse que íamos todos tomar um chá. Sim, eu menti. Ainda não ouvimos a Lizzie Hartz. Cortem as cabeças. Ai, peraí. Era para tomar um chá para conversar. Ai, chato, seca. É isso que esperamos de uma rainha malvada? Acho que fizemos um grande progresso hoje. Mas, como eu volto ao normal? Eu não quero ser um homem galinha. Olha, Apple. Será que dá para não cantar de manhã? E nem nunca. Ah, você é tão engraçada. Espelho, espelho meu, me diga. Nessa escola tão singela, quem é a garota mais bela? É você, Applewhite. O melhor espelho de todos. Eu vou pegar uma joia da Briar. Eu vou e volto. Será que rola alguma magia para deixar o meu cabelo mais cacheado? Ah, não. Espelho mágico. O que acha? O que eu acho? Meu espelho. Aconteceu algo enquanto eu saí? Ah, não. Não que eu me lembre. Nadinha. Isso é um conto de fadas real. Vem, vamos achar outro espelho. Meu espelho? Pega aí. Quê? Não tem um espelho maiorzinho? Nunca se sabe quando a gente tem que estar arrumada. Ai, tá tão difícil encontrar um. Legal. Uns são estreitos, outros largos. Hum, eu não gostei das molduras. Querem um espelho emprestado? Hum, tudo bem. Deixa eu só dar mais uma apreciada. Um. 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 Vai ser difícil pegar esse. É, eu sei. Curti. É a pior coisa que poderia acontecer com alguém. Applewhite, eu quebrei o seu espelho. Ah, eu sei. Sabe? Duh. Você tem que ser a mais malvada de todas. Eu imaginei que fosse você e entrei na dança. Até meu espelho novo chegar, eu já sei como você pode se redimir. Não tá perfeito pra usar na aula de cálculo real. Claro que sim, mais bela das... Ai, como tá pesado. Para de fingir. Não é pra chamar você de mais bela? Vai, seja uma boa colega do mal. Todo mundo do colégio está falando da eleição do Conselho Estudante Royal. Mas só tem uma candidata à presidência. Ela não tem oponente de novo. Applewhite. Blonde, só porque eu não tenho oponente, isso não quer dizer que eu não me esforço. Eu vou usar o tempo do debate pra apresentar o meu plano pro baile Royal. Arrecadação Royal. Royal isso, Royal aquilo. Royal blá blá blá. Não seria legal se alguém... Eu vou. Vou concorrer à presidência com a Apple. Como é? Votem na média. Votem em mim. Chapéu e não coroa. Votem na média. Oi, e aí, beleza, Raven? Dexter, vote em mim. Ai. Ah, tá, tudo bem. É, mas, é, valeu mesmo pelo broche. Ai. Aqui estamos, queridos alunos, para o grande debate da presidência do Conselho Estudantil. Primeira pergunta para Applewhite. Por que alguém não votaria em você? Eu só posso dizer que vou presidir este conselho como cuidarei do meu futuro reino. Com perfeição. E, Maddy, minha pergunta para você. Por que quis concorrer com a Apple? Você é... Maluca? Sou sim. E obrigada por notar. Se um esquilo que come nozes não é um mago, quanto água é preciso para encher o lago? É! Como é que é? Você ouviu. A Apple já é presidente faz tempo. A média é nova. Eu tive uma ideia genial. Seria muito bom se o Conselho fizesse o castelo ter portas maiores para quem é um pouquinho mais alto. Acho que podemos cuidar disso, mas preciso ver com a minha co-precedência. Se a entrada da cova do urso é tão grande, acha que é possível mudar um elefante? Concordo com ela.